Eu me lembro que o dia, numa reunião de diretores, eu levei, porque eles pediram um relatório, que respondesse ao que era, na opinião de cada um que dirigia a novela, o padrão Globo de qualidade. Eu escrevi umas 50 páginas do que me veio à cabeça, e entre as coisas que eu escrevi, copiei uma citação de um livro, a respeito de como deveria funcionar um veículo de informação do tipo televisão ou TV Globo, né? E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim, vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Sim. Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou, sim. Pois é, uma pena, porque esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler. Pô, como? É verdade, quer dizer, isso que está dito aqui é o que ele sugere que se faça com o rádio. É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista. A televisão faz isso também. Aplausos. 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 Obrigado.